O João Viola já vai cantar, a música é nova dele. É eu? Então vamos. Quem será? Tamo junto. Simbora meu povo! Quem será? Canta João! Vamos cantar! Eu canto sim! Opa! Aguenta o coração! Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que espera por mim? Quem será? Quem será? Por quem eu também vou vivendo assim? A esperar. Quem será? Quem será que espera por mim? Por quem dia e noite sem fim? Eu vivo a sonhar Quem será? 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 Minha doce paixão? Quem será? Quem será? Por onde andará? Quem vou entregar o meu coração? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será 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 Se inscreva no canal Deixe o seu gostei E ative o sininho das notificações Para você não perder os próximos vídeos